Quem planta amor Cidade é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade é cidade É sol, é sol, é som, é cor, é salvador É paz, é dom, é liberdade, muito amor É sol, é sol, é som, é cor, é salvador É paz, é bom, é liberdade, muito amor Quem planta amor vai colher felicidade Cidade é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade é cidade Liberdade devolva a esperança A esperança na igualdade e na simplicidade Desta dança não tem ódio, rancor, nem vingança Nem vingança No sorriso de uma criança Não tem ódio, rancor, nem vingança Cante a paz em cada canto da cidade Cante a paz em cada canto da cidade É cidade, cante a paz em cada canto da cidade É cidade, é cidade É sol, é sol, é sol, é cor, é salvador É paz, é dom, é liberdade, muito amor É sol, é sol, é som, é cor, é salvador É paz, é dom, é liberdade, muito amor Quem planta amor, vai escolher felicidade Cidade, é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade, é cidade Salvador é cidade, beleza É beleza É mistura de amor e nobreza É nobreza Tem a força da mão na pureza Natureza Salvador é cidade, riqueza É riqueza Quem planta amor, vai escolher felicidade Cidade, é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade, é cidade